Olá pessoal, aqui é o Wallace Lima, estamos aqui de um lugar maravilhoso. Eu estou falando diretamente de Poços de Caldo, onde vim participar do Encontro Quântico com as minhas queridas alunas Cristiano Libânio e Daniele Rolim. E estou aqui no Jardim Japonês e aproveitei para fazer essa edição da TV Saúde Quântico, desse lugar maravilhoso aqui no meio da floresta, ouvindo o canto dos pássaros. E nessa edição de hoje eu vou contemplar uma pergunta muito interessante e muito atual do Valdeci Fernandes. Ele pergunta o seguinte, como pensar positivamente nesse mundo se somos cercados por informações negativas o tempo todo? Não seria impossível? Olha, essa pergunta eu acredito que muitas pessoas devem ter essa dúvida. Eu já tive também, viu Valdeci? É o seguinte, nós vivemos no mundo realmente, toda a cultura do mundo que nós vivemos é mais predominantemente ligado a questões negativas. Se você vê os anúncios de TV, se você vê a programação dos telejornais, das novelas, estão sempre focadas em questões negativas. Isso também tem a ver com o próprio desenvolvimento do nosso cérebro. Em função de nós, seres humanos, termos evoluído ali no mundo primitivo, cercado de perigos, de possibilidades de... O seu humano primitivo, ele vivia na floresta, então, cercado de animais perigosos. Então, o cérebro se desenvolveu com, digamos assim, com um sinalizador agudo para perigos, para problemas, entendeu? Como uma estratégia de defesa. Isso, de certa forma, hoje gera um... É como se fosse um certo defeito neurológico, quando nós tendemos a ter o nosso olhar mais direcionado, mais atraído para negatividade do que positividade. No entanto, isso nós não sabíamos, né? Nós não sabíamos. Nós agora sabemos que o nosso cérebro tem essa tendência. Então, qual é a estratégia que eu utilizo para, nesse mar de negatividades, estar vibrando positivamente? Então, a estratégia que eu utilizo, primeiro, não fico ouvindo notícias ruins, não vejo programas de TV que estão falando de negatividades. Eventualmente, eu dou uma olhada aqui no jornal, passo o olho só para estar sabendo o que está acontecendo. Mas o que acontece? Eu me nutro do que é positivo. Então, eu leio um bom livro, eu busco exatamente exercitar interiormente, através, por exemplo, de práticas como a meditação, que fazem com que as minhas ondas cerebrais entrem em um outro nível desacelerado, que me permitem viver no presente e não estar vivendo no passado ou no futuro. E aí, o que acontece? Nessa perspectiva que nós trabalhamos, nós atraímos para nossas vidas exatamente a nossa vibração predominante, ou seja, a forma predominante de pensar e de sentir. Então, se eu estou exatamente evitando estar em contato com aquilo que me coloca em uma vibração mais baixa, se eu estou exatamente, é sempre, por exemplo, que vem um pensamento negativo, eu estou vigilante a esses pensamentos e direciono a minha mente para uma outra frequência, ou seja, para uma das coisas que eu utilizo muito, é não me focar em problemas. Quando tem um problema, eu penso, esse problema tem uma solução. E esse problema, se for resolvido, ele vai possibilitar que essa solução seja expandida para que mais pessoas possam utilizar. Então, assim, na perspectiva quântica que a gente trabalha, eu não vou estar sendo seduzido a estar entrando na vibração da negatividade das pessoas ou dos problemas externos, como eu já fui. E é um inferno você viver assim, porque você fica o tempo todo ali no estado de sofrimento, de angústia, porque você só vê coisas ruins em torno de você. E aí, o que eu percebi é que quanto mais a gente direciona a nossa atenção, a nossa energia para esse campo de negatividade, mais negatividades aparecem, mais pessoas negativas que reclamam, que se queixam da vida aparecem, a gente fica, ou seja, num beco sem saída. Então, o que eu recomendo a você é o seguinte, as negatividades estão aí, mas negatividades, problemas, dificuldades, doenças, enfermidades são oportunidades. Então, quando a gente muda esse olhar, é como nós processarmos uma alquimia interna. Ou seja, eu deixo de olhar para problemas e eu vou olhar para as oportunidades, vou olhar para as soluções. Isso muda a nossa química interna. Ou seja, qual é a oportunidade que esse problema está possibilitando? O que é que uma guerra, o que é que uma situação, uma catástrofe está possibilitando para que as pessoas evoluam, para cuidar melhor da natureza, ou seja, para ter um cuidado melhor com o seu corpo, com o autocuidado, entende? Então, nessa perspectiva, a gente pode mudar o cenário interior. Então, só é possível sair dessa angústia, desse bombardeamento de negatividade se a gente mudar o nosso olhar interior. Ou seja, se a gente mudar, e mudando o nosso olhar interior significa mudar o estímulo interno a partir dos comandos conscientes que nós vamos dar para os nossos pensamentos. Então, simplesmente, a negatividade deixa de existir. Eu olho para a oportunidade e vejo que cada ser humano que está passando por um desafio, seja um ser humano, seja uma cidade, seja um estado, um país, o nosso planeta, então, cada ser humano pode estar fazendo a diferença no mundo. Então, a partir do momento que eu identifico que o meu olhar diferenciado para a realidade eu posso impactar primeiro a mim mesmo, e eu me transformando, eu vou mudar o mundo à minha volta, eu vou tomar consciência que eu estou mudando o mundo, tá? Então, muda o foco. Sai da negatividade para a positividade, no sentido de... Não é que a negatividade não existe, mas a negatividade são oportunidades evolutivas, tá? Nós estamos aqui no meio de uma floresta, passarinhos cantando, e a gente pode se conectar com esse campo de energia que nos eleva. Nós podemos nos conectar todos os dias ao acordar, ao dormir, nós podemos dar comandos conscientes para que a gente simplesmente olhe para as coisas e não se sinta arrastado por elas, não se sinta arrastado pelos pensamentos negativos, não se sinta arrastado pelas notícias negativas, porque senão nós não vamos conseguir viver desse jeito. Nós vamos, na verdade, ser como um rio que passa e nos leva na correnteza, ao sabor da correnteza, sem que a gente tenha autonomia para viver realmente o que a gente pode viver. E quando a gente toma consciência de que nós direcionando os nossos pensamentos, sentimentos e emoções e mudando essa perspectiva de não ser dominado pelo mundo exterior, a gente muda o mundo interior e aí a gente contribui para mudar o mundo, ok? Então fica aí a dica. Recomendo que você use a meditação para mudar a frequência de suas ondas cerebrais, ou a oração, o Tai Chi Chuan, o Yoga. Ou seja, procura ter um momento onde você internalize, onde você se conecta ao seu interior, onde você possa dar comandos conscientes para que você possa sair desses padrões de negatividade que é tão comum nos dias de hoje. Você vai perceber que fazendo isso, você vai estar ajudando a mudar o mundo, a transformar o seu mundo interior e, naturalmente, mudando o mundo exterior, ok? Se você gostou, então, dessas dicas, se você está nos acompanhando no nosso canal no YouTube, já passamos de 19 mil pessoas acompanhando o nosso canal, você pode assinar aí embaixo, pode assinar o nosso canal e receber uma vez por semana um vídeo gratuito com dicas. E nós também pedimos que você pode deixar a sua pergunta aí embaixo, pode nos mandar por e-mail lá no wallace.com. Manda a sua pergunta que, quem sabe, no próximo vídeo nós estaremos respondendo aqui para você, tá bom? Você pode também nos acompanhar nas mídias sociais, é lá no Periscope, o arroba é saúdequanto. Você pode nos acompanhar no Instagram, wallace.com.br, Underline Lima Oficial, Underline Oficial. E a gente está, diariamente, nós estamos divulgando novos conteúdos que podem ser úteis na sua jornada aí de autoconhecimento, de autotransformação, tá bom? Foi um prazer estar aqui com você e aguardo você na próxima edição. Um grande abraço aqui, diretamente desse santuário aqui, diretamente de Poços de Caldas. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto